O Juar Atlético Clube faz sua estreia no Campeonato Mato Grosso de Futebol 1ª Divisão, domingo 20 de janeiro, contra a forte e favorita equipe de Sinop. Na manhã desta quinta-feira, 3 de janeiro, os juarenses iniciaram os treinamentos no estádio Zé Paraná, priorizando a parte física dos atletas. O elenco ainda não está completo, sendo que apenas 14 atletas iniciaram os trabalhos, sob o comando do técnico Odilon. O primeiro contato foi bom, foi proveitoso, a rapaziada está motivada, eles estão focados naquilo que a gente determinou ontem em uma reunião, e eu acredito que, de agora para frente, o trabalho vai ser proveitoso para a gente fazer uma boa estreia contra o Sinop. Começou hoje com o preparo físico, qual a programação da equipe? Nós trabalhamos dentro da periodização tática, nós agregamos o trabalho físico com o trabalho tático com bola. Então, agora à tarde, a gente vai fazer mais um trabalho físico com bola, amanhã a gente vai começar a trabalhar com bola o conjunto, fazer alguns jogos reduzidos, trabalho de finalização, trabalho tático. A torcida pode acompanhar esses treinos para até se familiarizar com a equipe? Sim, sim, os portões aqui do estádio estão abertos para o torcedor vir acompanhar os trabalhos. Mesmo sentindo a falta de condicionamento físico neste início de temporada, os atletas demonstraram muita motivação, focando representar bem a cidade. Bom, equipe boa, primeiro treino da gente, mas dá para ver que a rapaziada aqui é bem esforçada, eu tenho certeza que a gente vai dar muita alegria para essa cidade aqui. O tempo adequado para a gente treinar, a gente vai treinar forte, porque é uma oportunidade que a gente está tendo de participar desse clube aqui, e se Deus quiser, viemos aqui para fazer história. A gente não veio aqui para tremer para ninguém. Então, nós vamos jogar de gol para gol, porque futebol é 11 contra 11. E futebol é assim, oportunidade dia após dia. Você tem que matar o leão, para se a gente almeja chegar um dia lá no topo, no time de cima, a gente tem que mostrar aqui embaixo primeiro. Fala um pouco para a gente do Renato, histórico. Renato, jogador de muita vontade, que corre até o final, um jogador de equipe, que gosta de apoiar sempre a teta, para a gente prosseguir na caminhada firme e muita vontade, jogador que gosta de ganhar. Quais as equipes que você atuou no futebol? As últimas duas, três equipes, as últimas foram Barueri, Inter Santa Maria e Peruíbe. Ah, cara, deu para ver que pelo treino de hoje, nesse calor que está, todo mundo está se esforçando, todo mundo está dando 100% para quando começar a competição, chegar entre os melhores lá, né, cara? Fazer uma boa campanha. Fala um pouco do Matheus, equipes que já atuou no futebol. Então, eu comecei no Paraná Clube, fiquei quase cinco anos no Paraná. Aí eu já joguei em Alagoas, pelo Dimensão Saúde, pelo FF Sport, que é a segunda divisão lá. Joguei em Sergipe, pelo Rosário Central. E acabei, e voltei agora de Pernambuco, que eu estava jogando a segunda também. O que a torcida pode esperar de empenho seu em campo? Ah, pode esperar um cara que vai batalhar até o fim, tanto eu como a nossa equipe toda, e que vamos tentar trazer bons resultados, né, sempre para a cidade. Por ser a única representante do município, a Secretaria de Esportes firmou parceria com o clube, principalmente na infraestrutura, para que a equipe tenha local adequado para a realização de treinamentos e sede dos jogos. A parceria que a gente faz aí, desde o ano passado, junto com o Vicente, o presidente do Juara Atlético Clube, é o apoio, no geral, que a gente puder, na infraestrutura, cedendo espaço para ele, né, porque dinheiro não tem, mas a gente corre atrás junto com ele, patrocínio, ajuda aí do comércio, né. Essa parte aí, a prefeitura cedendo espaço para ele, e nós trabalhando junto com ele. O que você espera dessa equipe? Ah, eu acredito aí, na parceria que ele fez com o pessoal de fora, aí, tá vendo aí o pessoal já treinando, né, 14, 15 atletas já chegaram, a gente tem que acreditar, acredito que a gente vai ter dificuldade muito grande agora no início, né, a equipe se preparando devagarinho, mas acreditamos que a gente vai fazer uma boa apresentação nesse campeonato.